Shalom, shalom. Começamos então agora nosso repartir essa semana. Você está sendo repartido e você está sendo multiplicado. Todo repartir tem a marca do multiplicar. O que está sendo multiplicado na minha e na tua vida? Uma essência. O Senhor está colocando a partir de uma pérola, Ele está transformando essas doze pérolas. Ele está fazendo portas novas na minha vida e na sua vida a partir daquilo que nós podemos entregar nas suas mãos. Então você vai ver que todas as palavras dessa semana têm a ver com aquilo que eu entrego na mão do Senhor e aquilo que Ele pode multiplicar através de uma pérola fazer muitas. Essa é a marca da Jerusalém. Essa é a marca da nossa vida. Começamos então com a porta de uma aliança inédita. É o poder multiplicador do lado e dos ossos. Vamos entender o que significa o lado e o osso na questão da multiplicação. Quando você não quer andar com alguém, você não quer aquela pessoa ao seu lado. Não estar mais ao seu lado significa eu não quero mais compartilhar. Eu não quero mais viver junto. Eu não quero mais dormir junto. Eu não quero mais sentar junto. O lado significa que nós estamos ligados. Sabe que existe até a questão dos siameses, pessoas que nascem grudadas uma na outra pelo lado. Isso é uma questão espiritual que mostra a importância de que todas as distâncias em nossa vida, todas as situações que nós temos e vivemos, tenham realmente uma marca daquilo que é estrutural, daquilo que parte do osso. Então, o que existe na questão do osso? Existe uma questão voltada para o primeiro Adão que se completa no último Adão. Por que Jesus é chamado de último Adão? Porque o primeiro Adão, naquilo que ele teve como a possibilidade de se multiplicar, Eva foi, na verdade, o ponto vulnerável a qual o inimigo usou para, na verdade, derrotá-lo. E agora o que nós temos? Um último Adão. O que esse último Adão faz? Ele toma realmente a mesma situação, a mesma circunstância que você encontra lá em Gênesis 2, aconteceu com Adão, você encontra em João 19, aconteceu com Jesus, que é o último Adão. Vamos ver então as três características idênticas, que estão no Éden e que estão na cruz, para que você possa entender o que esse ciclo tem a ver com a aliança, e que portas que foram abertas de maneira inédita, tanto em Adão, no Éden, quanto em Jesus, na cruz. E nós vamos querer multiplicar esse poder e ter sobre as nossas vidas, por essa multiplicação e entendimento do que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Vamos entender isso aí? Então Gênesis 2 diz que Adão não encontrava alguém que lhe fosse semelhante. Ele viu toda a criação do Senhor na sua multiplicação e nos seus pares, mas não tinha ninguém que ele pudesse se multiplicar. Ele tinha que ter uma relação de intimidade para produzir essa multiplicação. Você vê que nos dias de hoje, pela banalidade da intimidade, pela banalidade da sexualidade, não é necessário ter intimidade para que a relação sexual aconteça. Existe abuso, existe todo tipo de situação que se perdeu da essência daquilo que Deus criou. Mas o que aconteceu no Éden? Adão não tinha uma solução para a sua multiplicação. E o Senhor já dito, você vai crescer e vai se multiplicar. Então ele está mostrando aqui em Gênesis 2 qual é o detalhamento de como essa multiplicação pode acontecer. O que ele faz? Primeira coisa, ele faz Adão dormir. O que significa isso? Jesus também dormiu. Jesus na cruz dorme na morte. Adão no Éden dorme no descanso. A morte para Jesus foi um descanso, porque ele descansou. Era sexta-feira. E havia uma preocupação ali dos judeus de que aquela crucificação não se estendesse para o sábado, porque o sábado era um dia sagrado. Imagina, matar Jesus, xingar, acabar com ele, podia. Mas não podia, na verdade, perder a guarda do sábado, porque isso desagrada a Deus. Imagina que desconexão que está a religião na tentativa de cumprir os seus rituais, mas na distância absurda de realmente ter uma relação com Deus. Então, o que acontece ali? Dorme no descanso e dorme na morte. Essa é a primeira diferença entre Adão no Éden e Adão, o último, na cruz. O que significa dormir na morte? Significa, eu entreguei o meu espírito e eu vou descansar. Quando o teu corpo não existir mais para os outros, é porque ele está descansando no Senhor. Isso é uma vida completa, uma vida de aliança com ele. Porque quando você acaba essa carcaça, há uma porta aberta para você. Depois de todas as coisas, que diz Apocalipse 3, do Apocalipse, das igrejas do Apocalipse, no 4 fala, Depois de todas essas coisas, eu vi uma porta aberta no céu. E a mesma voz que me chamou dizendo, Sobe, eu vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. O que vai acontecer? Depois que nós dormimos, o Senhor nos mostra uma nova dimensão. Eu quero que você faça parte agora da nova dimensão, dizendo, Senhor, eu vou descansar no Senhor. Ai, que aflição. Não tenho quem me multiplique. Eu não tenho o que vai acontecer. O que eu, tantas coisas que você diz. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho amigos. Eu não tenho uma condição de continuidade. Você tem o descanso. Hoje, eu vou descansar no Senhor. Jesus descansou no Senhor. Ambos, na marca de Adão, tiveram este sono. O sono da morte e o sono do descanso. Mas a morte para Jesus era um descanso. Porque Tetelestai está consumado. Ele realizou todas as coisas. E Adão? E eu? E você? Quando não temos aquilo que precisamos, descansamos no Senhor. Oh, Senhor Jesus, descanso agora em Ti para o suprimento da minha vida. Descanso agora em Ti para as verdadeiras alianças serem formadas. Descanso agora em Ti para a continuidade do meu testemunho. Quando você tem a marca desse descanso, você está pronto para o segundo D. Dormiu, dormiu. E agora? Despertou do sonho. Então diz que Adão despertou do sonho. Ele estava sonhando. Não um sonho erótico. Um sonho agápico. Porque ele diz, Este, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se a varoa. Porque do varão foi tomado. E Jesus na cruz? O que ele estava fazendo ali? Ele estava no mesmo diagnóstico. Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E depois diz, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. E aí, o que ele fez? Ele foi aos espíritos em prisão. E ele, quando que ele foi aos espíritos em prisão? Naquele momento, ele está dizendo, Olha, eu vou derrotar a solidão. Um desperta do sonho, dizendo, eu tenho uma aliança. Outro, derrota a solidão, dizendo, aqui do meu lado existe sangue e água. O que ele faz com esse sangue? Ele condena aqueles demônios pré-diluvianos que tinham uma marca sobre a sua vida, uma marca da destruição do homem no tempo de Noé. Mas agora, esse último Adão está derrotando aquela solidão. Está dizendo, Olha, você vai ter uma verdadeira aliança. Você não vai ser enganado por uma aliança com a serpente. Esse mundo que vivemos nada mais é do que uma marca de uma aliança com a serpente. Mas eu e você estamos livres dessa marca. Eu não estou em aliança com a serpente. Eu tenho na minha vida a marca de uma aliança inédita, de um poder multiplicador. E em todos os ambientes, esse poder vai acontecer. Dormiu, dormiu, despertou, derrotou. Aleluia! O Senhor estava ali, desperto depois de entregar o Espírito, indo aos Espíritos em prisão, os condenando, os antediluvianos, e declarando, Está derrotada a solidão. Não existe mais. Desculpe. Quando você entende que a solidão foi derrotada, você nunca vai dizer, Eu não tenho ninguém na minha vida, eu estou sozinho, eu estou abandonado. Não. Eu estou derrotando esta solidão. Porque eu estou, na verdade, declarando uma realidade, é o terceiro D, e destruindo o império da morte. Dormiu, dormiu, despertou, derrotou, declarou, destruiu o império da morte. Então, o que fez Adão no Éden? Dormiu no descanso. O que ele fez? Despertou do sonho. E depois, declarou a realidade. Esta final é. Agora sim eu tenho. Agora está acontecendo aquilo que eu necessito. Jesus na cruz. Dormiu na morte. Entregou o Espírito ao Pai. Derrotou a solidão. Foi aos Espíritos em prisão. A causa do homem ter sido afastado de Deus. E nós que estávamos longe, pelo sangue nos tornamos perto. Você e eu agora, no nosso espírito, pela vitória de Jesus na cruz, porque derrotou a solidão. Ele disse, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Mas hoje, eu não tenho dinheiro. Mas hoje, eu não tenho casa. Mas hoje, eu não tenho amigos. Mas hoje, eu não sei o que fazer. Mas hoje, a minha vida vai ser destruída. Não. Ele derrotou a solidão. Você tem o Senhor na sua vida. Você tem uma aliança com Ele na sua vida. Esta aliança está abrindo portas. Ele está colocando um poder de multiplicação. No lado. Porque Ele vai andar com você no lado. Nos ossos. Porque Ele tem a marca do que vence o inimigo. O osso dEle venceu o inimigo. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. Ele destruiu quem tinha o império. da morte. A saber o diabo. É o que está marcado lá em Hebreus capítulo 2. Então, você enxergou Adão no Éden. E enxergou Jesus na cruz. E enxergou a marca do último Adão. Que terminou essa dimensão. E fez o que? Na ressurreição. Na ressurreição, Ele estava, na verdade, marcado com aquele que Ele iria agora andar junto. Andar ao lado. Andar perto. Andar perto. E você e eu. Porque temos esta aliança. Temos a presença dEle. De repente, é a presença dEle. Que estava ali. Ele está agora aqui. Eu estou aqui, agora, num apartamento em Santos. Ele está aqui. Você está aí, em Vinhedo, em Campinas, em São Paulo, em qualquer parte do Brasil. Você está no seu carro, na sua casa, na sua sala. O Senhor está com você. Ele está ao seu redor. Ele está pronto para se manifestar sobre a sua vida. E Ele se manifesta caminhando ao lado. Porque eu tenho, nos ossos, a vitória contra toda aquela estrutura. Eu tenho ao lado o poder daquele que caminha comigo dia e noite. Daquele que diz, eu abro, eu fecho, eu ligo, eu desligo. Eu trago, eu afasto. Todas as coisas é o Senhor em nossa vida. E por isso você vai viver hoje a marca poderosa daquilo que Ele está declarando como realidade para cada um de nós. Por isso, Ele caminhou ao lado de quem? De Maria Madalena. Maria Madalena foi ali tentar ver um corpo morto. Mas agora a nossa aliança não é com um corpo morto. A nossa aliança é inédita. Maria é um poder de multiplicação. Do seu lado, Ele está caminhando dizendo, Maria. Ou Maria. E quando declarou o nome dela, ela ficou, Senhor, Ele disse, não me toques. Mas jogou uma semente em cima dela. Qual foi essa semente? Vá aos meus irmãos e anuncie a boa nova. Porque eu tenho uma aliança com você. Essa aliança, Maria, não está na morte. Essa aliança está porque eu conheço o seu nome. E eu vou te dar agora uma boa notícia. Eu vou te dar agora o poder do Evangelho. Eu vou te dar agora uma aliança multiplicadora. Espalha essa notícia. Jesus está vivo pelos séculos dos séculos. Eu vou adiante vós na Galileia. Ele estava já anunciando que Ele estaria na Galileia para encontrar com os discípulos incrédulos que tinham ido pescar e estavam ali naquela condição de isolamento. Mas nunca mais você vai ficar sozinho. Porque Ele derrotou na morte o poder da solidão e o poder de Satanás foi destruído. O império da morte foi completamente aniquilado. Obrigado, Senhor, por andar junto conosco. Nós estamos juntos com Ele. Ele está junto conosco. Ele conhece o seu nome. Ele está chamando o seu nome agora. E Ele está te dando uma tarefa. Anuncie e espalhe essa boa notícia. Jesus ressuscitou. Espalha essa boa notícia. Por onde quer que você vá, espalha essa boa notícia. porque Jesus ressuscitou. Eu tenho uma aliança com você. Por isso, Ele vai caminhar ao seu lado. Ele caminhou ali com Maria Madalena, chamando ela pelo nome. Ele caminhou com os discípulos que estavam no caminho de Emmaus, lançando sementes, lançando palavras, tirando aquelas pessoas daquela falsa condição. Porque se você tem um diagnóstico errado, não tem remédio bom para você. Eles estavam dizendo, Puxa vida, eu acreditei em Jesus. E agora? Ele morreu. Está tudo acabado. E Jesus aparece ao lado. Porque do seu lado tem uma aliança. No seu osso tem uma essência. Ele tem uma porta inédita para você. Ele está cumprindo com essa porta agora sobre a sua vida. Ele começou a questionar. Questione a sua solidão. Questione a sua frustração. Porque o Senhor está produzindo nesse cenário tão ruim que você pode estar vivendo uma poderosa porta de aliança que você está agora tomando posse numa outra dimensão de uma vida com Ele. Quantas coisas terminaram na minha vida, mas continuaram. Porque um ciclo termina, o outro começa. E você vai se abrir para as coisas novas do Senhor. Ele está, no partir do pão, se revelando para você. Ele está, no partir do pão, declarando, eu estou aqui. As minhas palavras estão em você. Volta para Jerusalém. Larga a Emaús. Larga um lugar de afastamento. Eu quero você próximo. Eu tenho a porta de uma aliança inédita. Eu tenho o poder multiplicador por estar ao seu lado. Por ter formado dos meus ossos a igreja verdadeira que efetivamente vai transmitir essa essência. E ele também caminhou ao lado, lá na Galileia. Lá em João 21. Lá no último capítulo dos Evangelhos. Ele declarou, Filhos, vocês têm algo de comer? Eles não identificaram, não sabiam que era Jesus? Ou será que é um cliente? O que esse homem quer? Não, não tenho nada de comer, não. Não, eu vou ter daqui a um tempo. Ele disse, lança a rede à direita. Eles tinham lançado milhares de vezes a direita, esquerda, esquerda, direita. Mas agora, há uma palavra dessa aliança. Há uma direção dessa aliança. E quando chega a palavra, a mesma palavra, a palavra repetida, mas chegou naquele momento, chegou para você viver, chegou para você desfrutar, chegou para você saber que é ele que está ao seu lado. Ele está ao seu lado dizendo, você vai ter boas novas nos seus lábios. Você vai voltar para a comunhão em Jerusalém porque as minhas palavras estão queimando em seu coração. E nesse partir do pão, você tem a minha presença. Eu tenho uma aliança com você. Eu tenho provisão. Vem, traz os seus peixes numa rede que não se rompe. Eu tenho aqui pão na brasa. Eu tenho aqui a oportunidade de declarar. Eu tenho uma aliança com você. Então entenda que a porta da aliança inédita está aberta. Ele foi ferido. Você foi ferido. Ferido por a solidão. Ferido por não encontrar uma aliança. Ferido porque não tem uma realidade. Mas ele preveu todas essas coisas sobre a sua vida e está devolvendo tudo isso a você. Eu quero encerrar essa palavra profetizando também a marca desse osso nas suas três essências. A palavra etzen, que é osso, diferente do tzla, que é a costela. A costela, o tzla, era a marca de um lado. E a palavra etzen, osso, que ele diz no reconhecimento de Adão, osso dos meus ossos. Porque nenhum osso foi quebrado, nem foi tirado naquela cruz. O que é interessante em tudo isso? Que o osso é uma marca da essência. O que acontece com essa essência? Ele transforma. Ele nos faz parte dele. Nós somos dele. Nós somos transformados pelo Senhor. Então, de um osso, ele fez uma estrutura multiplicadora que é a mulher. De um osso, ele colocou em mim e em você uma marca de que ninguém pode tirar. Eu tenho nesse osso a marca de uma poderosa transformação. Você está transformado. Essa aliança inédita está estabelecida. Além da transformação, você tem a transferência. Lá no Vale de Ossos Secos, eles profetizaram. Quando ele profetizou, o que aconteceu? Transferiu a palavra. Aquilo impregnou no osso. E aquele osso reagiu. Você vai reagir agora à palavra que está sendo impregnada em você. Existe transformação. Porque existe transferência. De repente, o cristianismo faz os seus cultos e reuniões anos, anos e anos e não acontece transformação. Porque não há a transferência. Mas na transformação de uma essência, há a essência de uma transferência. Você está ouvindo essa palavra. E o espírito e vida que estão nos meus lábios estão transferindo para você. E você está recebendo uma aliança inédita, o poder multiplicador. Você está vivendo a marca do Senhor. Porque a essência transforma. Porque a essência transfere. E a essência, o terceiro T, ela é transitória. Porque é transitória aqui. Eu transformei, eu transferi, e eu tenho transitoriedade. Porque o verdadeiro tabernáculo é aquele no espírito. Então, não terá essa aparência. Na ressurreição, teremos outra dimensão que nós estamos vivendo. Teremos a marca desse novo tabernáculo. Por isso, você tem o poder multiplicador. Nós seremos multiplicados num único tabernáculo. Todas essas partes formam um único tabernáculo aonde o Senhor diz agora eu estou presente no homem. Agora eu estou pronto para que essa aliança indissolúvel de uma vida indestrutível seja a marca minha e sua para sempre. Que o Senhor seja com o seu espírito. Você vai agora entregar a tua oferta ao Senhor. Você vai derramar agora pela gratidão, pela aliança que Ele formou com você. Nossos dados estão aí. Chave Pix. Ajude. Entregue. Derrame. O Senhor tem muito mais para as nossas vidas. Tem para mim e tem para você. igrejavinhedo arroba gmail.com e também o celular 199-9173-9765 Você está preparado para entregar ao Senhor aquilo que lhe pertence e da sua vida, da sua parte como o último Adão. Vou viver esse descanso por aquele que derrotou e destruiu. Vai caminhar do meu lado. Vai me transferir, me transformar numa essência transitória e que um dia será eterna o teu tabernáculo. Que o Senhor seja com o seu Espírito. Valeu demais. Shalom Adonai. Aleluia, Senhor Jesus. Nós te rendemos graças nesse dia, Senhor. Nessa manhã, nessa segunda-feira de Fundamento Inabalável, queremos declarar que Tu és o nosso querido Senhor e te pedimos para que o Senhor venha nos tirar, Senhor. De tudo o mais, vem nos apartar. Senhor, ainda que o mundo às vezes parece vencer, parece nos vencer, ainda que o pecado e as preocupações existam em mim e ao meu redor, ao redor da Tua igreja, Senhor, mas estamos aqui posicionados, decididos, definidos no nosso Espírito, em nosso homem interior, a Ti entregar o nosso coração, a consagrar-nos a Ti a cada dia, a cada manhã, decididos, desfrutar da Tua pessoa, rica, maravilhosa e desfrutável. Olha para a Tua igreja, Senhor. Os Teus olhos estão sobre a Tua igreja, que se reúne em cada localidade, que se reúne em cada cidade. Estamos unidos com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor e declaramos que o Senhor é Espírito e nós estamos unidos ao Senhor, porque aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Graças nós Te damos, porque o caminho que nos leva ao Pai é a pessoa de Jesus Cristo. Esse caminho nos foi aberto. Essa realidade é transcendente. Essa realidade é imanente. Essa realidade é o que nos enche. Aleluia! Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que em Ti, Senhor, nós desejamos habitar. Em Ti, nós desejamos estar. Queremos estar contigo, porque aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Aleluia, Senhor! Nós temos essa confiança, temos essa confiança, essa convicção. Nós cremos que somente quando estamos em Ti é que existe plena paz em nosso Espírito. Ainda que conforme o Senhor Jesus nos deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições, mas para que nós tenhamos bom ânimo, porque o Senhor de fato venceu o mundo. Estamos em Ti. Essa realidade é o que nos dá de fato verdadeira esperança. A esperança, Senhor, é aquilo que não nos decepciona. ao sermos provados em nosso caráter, nós somos aprovados pelo Senhor. Aleluia, Senhor! Porque ainda quando todas as coisas ao redor vierem a desabar, a Tua Palavra permanece eternamente, Senhor. Aleluia! Ainda que as situações sejam como nós planejamos ou não, o importante para nós, Senhor, que essa seja a nossa primícia, que essa seja o nosso grau mais elevado de importância e de essencialidade. Ganharmos a Ti, Senhor, ganharmos a Ti é o primordial, ganharmos a Ti é o primordial, nos dá essa convicção que não sejamos roubados no dia de hoje por tudo aquilo que é transitório, por tudo aquilo que é passageiro. desejamos estar conectados a Ti em nosso espírito a cada dia, desfrutando do Senhor que é de fato esse bom pastor que nos apacenta e que nos cuida. Senhor Jesus, estamos reunidos, estamos reunidos e recebemos de Ti essa revelação de que a paz está conosco, de que a paz que excede todo entendimento humano é o que nos enche, é o que nos faz transbordar, é o que de fato nos preenche essa realidade que é santa, justa e boa. Somos povo escolhido do Senhor, o Senhor é aquele que é a nossa salvação e o Senhor nos tem colocado como muros e baluartes, somos aqueles que protegem a igreja do Senhor, somos a igreja do Deus vivo, baluarte, pedra viva, estamos fundamentados, firmados na realidade da pessoa de Jesus Cristo, estamos vivendo a realidade dessa semana, da pérola coletiva, Senhor, nós somos essas portas e nós compomos uma única pérola, a realidade do Deus vivo expressa e representada em nós, Senhor, graças nós te damos, pedimos para que o Senhor nos faça mesmo, Senhor Jesus, estarmos conectados, não sendo roubados, nem distraídos, mas que todos os dispositivos eletrônicos existentes não venham para nos roubar, mas que nós venhamos com sabedoria, com astúcia e simplicidade, utilizar cada um deles para cumprimento do teu propósito, nos conserva, Senhor, em perfeita paz, porque o teu propósito é firme, nós confiamos em ti e te rendemos graças no dia que se chama hoje, somos a tua igreja, estamos sendo conformados ao teu sofrimento, como mulheres, fomos criados mesmo, tirados da costela de Adão, a mulher foi feita e nós somos de fato aquelas que são chamadas varoas, porque do varão foi tomado, existe mesmo essa concordância, essa unidade de ser osso dos mesmos ossos e carne da mesma carne, temos essa concordância com a igreja, com a pessoa de Jesus Cristo, estamos unidos ao Senhor, nós temos essa comunhão que é perfeita, essa aliança que é tão firme, tão real e tão verdadeira, Senhor, desejamos mesmo e pedimos para que o Senhor nos conforme aos teus sofrimentos, porque se nós formos crucificados contigo, nós também ressuscitaremos contigo, porque de fato também seremos glorificados com o Senhor, nós te rendemos graças no dia que se chama hoje, pedimos para que o Senhor nos auxilie durante a cada dia dessa semana, desfrutar do Senhor como a pessoa preciosa que nós temos, acessamos e amamos, ajuda-nos a vencer os desafios de cada dia, te honrando, glorificando e gerando o testemunho que o Senhor deseja em cada ambiente, em cada cenário, com cada pessoa, em cada relacionamento, testifica mesmo em nós a tua aliança e a tua realidade, Senhor. Essa paz que excede todo o entendimento humano está conosco, estamos firmados nessa verdade e nessa realidade a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Existe um rio, Senhor que flui do teu grande amor Águas que correm do trono Águas que curam, que limpa Por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva a vida Do próprio Deus Esse rio está Neste lugar Oh, quero beber Do teu rio, Senhor Sacia minha sede Lá para o meu interior Eu quero fluir Em tuas águas Eu quero beber Da tua fonte Oh, fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Existe um rio, Senhor Existe um rio, Senhor Que flui do teu grande amor Águas que correm Águas que correm do trono Águas que curam, que limpa Por onde o rio passa Tudo vai transformar Tudo vai transformar Pois leva a vida Do próprio Deus E este rio está Neste lugar Oh, quero beber Do teu rio, Senhor Sacia minha sede Lá para o meu interior Eu quero fluir Em tuas águas Eu quero beber Eu quero beber Da tua fonte Oh, fonte de águas vivas Quero beber Oh, fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Rios de águas vivas Fui dentro de mim Pois deixei o cantar O pra trás Deixei o cantar O pra trás Deixei o cantar Deixei o cantar O pra trás Encontrei aquele que trouxe Vida e paz Vida e paz Deixei o cantar O pra trás Rios de águas vivas Fui dentro de mim Pois deixei o cantar Pois deixei o cantar O pra trás Deixei o cantar O pra trás O passado Condenações não há Deixei o cantar O pra trás Falsas alianças Falsas alianças Já não tenho mais Mas deixei o cantar O pra trás Encontrei o cantar O pra trás Falsas alianças Falsas alianças Recebi a Jesus Conta o cantar Deixei o cantar E frutifico Com Ele Com Ele Sou de verdade Sou de verdade Porque nela nasci Estou me ando nele Sou perano Do testemunho Dele Da verdade Que é Ele Conto Dele Me vê Dois olhos E eu te fico Com Ele Falo no Espírito E me conquistou Ando como Conquistado pelo Senhor O invisível O invisível Em mim Corpurificou E fui eternamente No meu interior Recebi a Jesus E ando nele Soberano O testemunho Dele Da verdade Que é Ele Como Dele Bebo Só Dele E eu te fico Com Ele Oh verdade Me arrebate Além dos céus Me leve A penetrar Além do véu Que a religião Quer fazer Ficar Só Desejo Na sua Realidade Avançar Oh recebi A Jesus E ando nele Soberano Do testemunho Dele Da verdade Que é Ele Como Dele Bebo Bebo Só Dele Frutifico Com Ele A